Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim fazer uma resenha mais completa, falar um pouquinho mais, não sei se tem alguma coisa mais pra falar, mas vou falar do Intense Bom, né? Não sei se é assim, bom, 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 não é, né? Mas vamos lá, Intense Bom, vou falar um pouquinho mais sobre ele, mas antes de pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, gosta desse tipo de conteúdo, gosta de perfumaria nacional, se inscreve aí no canal, deixa ele super like pra ajudar, compartilha o vídeo que ajuda muito, tá gente? Bom, eu fiz o vídeo das primeiras impressões, vou deixar aqui nos cards aqui pra quem quiser ver, esse Intense aqui, Intense Bom, não sei se é assim que fala, né? Porque o Boticário tem uma mania de colocar nomes estranhos nos perfumes, Avon até que eu entendo, porque Avon é internacional, então os perfumes vêm pra nós com nomes internacionais, mas o Boticário é nacional, né gente? Então, Intense Bom foi um dos, ou não, ou que eu menos gostei desses três lançamentos aí, Intense Bom, Ops e o Gloss, né? O Gloss foi o mais que eu gostei, inclusive eu fiz a resenha dele, o Chaquita nos cards também, tá? E o Bom então, porque que eu não gostei dele? Gente, antes de falar do perfume, vou falar um pouquinho da caixinha dele, ó, bem simplesinha, bonitinha até, tá? Pequenininha, e aqui a Boticário fala assim, ó, Bom, Intense, ou Boticário, é uma fragrância ousada que traz o Arcote Lipstick. Uma feminina combinação de frutas vermelhas com as facetas licorosas envolvidas pelas notas mais intensas da rosa, da macena, para você não passar despercebido assim como quando passa um batom. Bom, sujeito escoto. Tá gente, porque esse perfuminho aqui é o famoso perfume Doril, né, que a turma fala, passou sumiu, pescado como Florental Fruit. Bom, eu entrei lá no site da Boticário, ela fala que tem topo, limão, itália, bergamota, pimenta, rosa, abacaxi, arcotes de frutas vermelhas, tá? Corpo tem cassis, rosa, jasmin e quechibim, e no fundo tem sandra, beijoim e notas adocicadas. Bom, um frasco do hipocrérico, todo mundo já sabe aí, né, de 50ml, reduzir muito, mas tem gente que gostou, eu particularmente não gostei, já falei que não gostei ainda, o frasco antigo mais bonito. Vamos experimentar então? Gente, assim que você passa esse perfume, parece que ele é bem bombinha, tá? Ele é bem jovial, tenho que dizer isso, ele é bem jovial, ele. Ele tem uma saída levemente cítica, ardidinha por causa da pimenta, só que esse acorde de frutas vermelhas já aparece nele, tá? É um acorde, assim, muito artificial pra mim, eu falei já no outro vídeo. Acho as frutas vermelhas dessa saída dele muito artificial, não gostei das frutas vermelhas, tá? Não é aquelas frutas vermelhas envolvente, bem gostosas, bem licorosas. É muito artificial. Não gostei da saída dele, certo? Porém, depois que passa essa saída, que ele fixa na pele já, no corpo dele, você sente um leve floral, tá? De rosa, de jasmin, é um floral bem delicado, um floral gostoso. Não é um floral, vamos dizer assim, tão adulto, tá? Ele continua bem jovial, só que bem tranquilo. E depois, no fundo, pra mim, volta um pouquinho das frutas vermelhas, só que daí sim eu sinto aquela fruta vermelha mais cremosinha, mais docinha, mais gostosa, tá? Levemente adocicada, tá? Muito gostosa daí. Porém, esse perfume aqui, você vai sentir praticamente só na saída dele, que ele exala bem na saída, não tem projeção pra mim, não chega meia hora projetando esse perfume, eu não consigo sentir. E a fixação dele, duas horas na pele, já era. Bom, é isso mesmo, duas horas na pele esse perfume, tá praticamente quase não existindo mais, você não sente mais nada depois de duas horas, tá? Ou seja, é uma aguinha de chuchu pra mim, é sim, é muito prático. Gente, é muito fraco, não gostei disso. Eles diminuíram muito a velometria e deixaram o perfume muito fraco. Ou seja, o perfume ficou mais barato, ficou mais barato, tá? Concordo com isso. Muita gente tá falando, né, mas ficou mais barato. Bem mais barato, aliás. Ficou bem mais barato. Só que, pense bem, um perfume de 50ml aí pra você, fraquíssimo, que você vai ter que repassar, por exemplo, num dia, repassar duas, três, quatro vezes no dia, quanto tempo vai durar um perfume desse pra vocês? Será que nessa ocasião vale muito a pena comprar um perfume de um frasco menor, pagando menos? Será que vale a pena? Pra mim, sinceramente, não. Isso daí foi uma jogada da Boticário, uma jogada esperta da Boticário, tá? Mas o perfume é uma aguinha de chuchu. Bom, essa aqui é a minha opinião. Sei que muita gente não vai gostar, assim como muita gente não gosta das opiniões minhas, mas eu falo a verdade. É isso que eu acho. Então, é isso. Já conheceu o Intense? Bom aí? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dele, quem gostou, quem não gostou, quem teve uma boa performance na pele, sempre tem um do contra, né? Então, vai lá, fala aí pra mim o que vocês acharam dele, certo? Então, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, né? Deixa o like no vídeo e se curtir. Se ainda não, me segue no Instagram. Vou deixar aqui no box de informação também. É Silcio Santos Anderlein, oficial. Segue lá. E até a próxima, então. Tchau.